A Secretaria de Saúde do Paraná anunciou na última quinta-feira, dia 10 de novembro, a liberação da segunda dose de reforço, ou quarta dose, da vacina contra a covid-19 para pessoas acima de 18 anos, que tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses. Anteriormente, a recomendação era que essa dose fosse aplicada somente no público acima de 40 anos. Agora, os municípios deverão definir estratégias próprias de chamamento e aplicação do novo reforço. Em Pato Branco, a aplicação será realizada nesta quarta e quinta-feira. Em todas as unidades de saúde, dá uma até as quatro horas da tarde, e na sala de vacina central, dá sete e meia até as cinco e meia, sem intervalo para o almoço. Então, a gente solicita que as pessoas levem consigo a sua carteira de vacina e um documento pessoal para a vacinação. Segundo um levantamento parcial da Secretaria de Saúde do Paraná, cerca de 500 mil vacinas contra a covid-19 estão disponíveis no Centro de Medicamentos do Estado e nos municípios. Emanuele explica que em Pato Branco há doses disponíveis de três laboratórios. As pessoas que não sejam gestantes nessa faixa etária possam procurar as unidades de saúde dos bairros. Já as gestantes precisam fazer a do laboratório da Pfizer ou Coronavac, que a gente só tem disponível na sala de vacina central. Então, os laboratórios que nós temos no município são a Oxford, a Pfizer e a Coronavac. A gente centralizou Pfizer e Coronavac num único ponto, justamente para evitar a perda de doses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, até o momento foram aplicadas 80.867 primeiras doses da vacina, 1.790 doses únicas, 75.439 segundas doses, 43.993 terceiras doses e 12.257 quartas doses aplicadas em Pato Branco.